Olá meninos e meninas, nessa vídeo aula de hoje nós vamos fazer essa boina super estilosa, bem fácil de fazer, tá? Iniciantes faz numa boi, ó, tamanho adulto, né? Então, quero pedir já pra vocês aqui no início do vídeo, pra vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos, compartilhar nossos vídeos, ativar o sininho, deixar teu lindo comentário, que eu adoro ler teu comentário, na medida do possível eu respondo, e pra vocês não pularem os anúncios que passam no meio dos vídeos aí, pra vocês tá me ajudando aí, porque daí eu ganho um dinheirinho pra poder comprar o material pra fazer vídeo pra vocês, tá bom? Então, então, vamos lá para a lista de material. Então, eu vou usar pra fazer a barrinha, agulha número 5, pra fazer o ponto fantasia, vou usar o número 6, vou usar um botão, aí você vai usar da tua preferência, tá? Vou usar esse que é o mesmo que eu usei na gola, e vou usar a Lantex 500, essa aqui é da Amolê, tá? Depois eu deixo a... Vou deixar o número, a cor, tá? O número da cor na descrição do vídeo. A listinha do material sempre vai tá na descrição do vídeo, quem não sabe ver a descrição do vídeo, pra ver a lista do material, aqui embaixo do vídeo, assim, onde aparece a tela do vídeo, tem um sinalzinho, assim, como se fosse um Vzinho, bem pequenininho do lado direito da tela, embaixo, assim. Você clica ali, tem um que é do anúncio, tem outro que é da... que vai na descrição do vídeo, o de baixo, tá? Daí, você clica ali, vai aparecer a descrição do vídeo ali, tá? Sempre a listinha do material, tá bom? Então, vamos lá. Com a agulha número cinco, você vai colocar setenta e quatro pontos na agulha, sete e quatro. Eu vou só fazer uma amostrinha aqui, porque é bem fácil, todo mundo sabe fazer, né? É difícil quem não sabe. Uma barrinha um por um. Colocar aqui só uns dez pontinhos pra mostrar pra vocês os pontinhos, né? Pra quem não sabe ainda. Você vai colocar os setenta e quatro, se você quiser maior, você vai colocar mais pontos, se quiser menor, coloque menos ponto, tá? Na agulha. E também, depois, você vai trabalhar mais carreira ou menos carreira, tá? Coloquei alguns pontinhos aqui, nem sei se eu coloquei dez. É o suficiente também aqui, só pra mostrar pra vocês. E que nós vamos fazer a barrinha um por um. Na primeira carreira, eu vou fazer um meia, um tricô. Pode fazer do teu jeito, meio tricô, não importa a maneira que você pega o fio, tá? A lã aqui, faça do teu jeito. O importante é que você faça um tricô e um meia. Às vezes, a pessoa fica na dúvida. Tem gente que pega o ponto meia por aqui, tá? Eu pego por trás ali, assim, ó. Eu introduzo a agulha por aqui, ó. Quando você introduz ela do outro lado, por aqui, ó, quer ver? Fica o meia torcido, fica bonita também. Fica bem bonitinho o ponto. Pode fazer também, tá? Pra diversificar. Mas eu já tô acostumada a fazer assim. Daqui um dia eu vou fazer uma pecinha aqui com o meia torcido. Ó. Então, eu vou até o final da carreira fazendo um meia e um tricô. Voltando pelo avesso, é a mesma coisa. Só que daí você vai acompanhar os pontos do jeito que eles aparecem aqui desse lado, ó. Tá em meia, então, você vai fazer ele em meia, tá? Se o último for em tricô, você vai fazer em tricô. Só que agora aqui, eu vou fazer ponto de borda, tá bom? Então, tiro o primeiro sem fazer. Se você não quiser fazer o ponto de borda, você pode fazer o meia, trabalhar ele. Vamos tirar aqui, porque eu gosto, às vezes, eu, às vezes, faço ele, às vezes, não, né? Ó, aqui, um tricô. Então, na hora de costurar, eu acho, às vezes, fica melhor, tá? Com pontinho de borda. Ó, um meia, um tricô. Tirei o primeiro sem fazer. Sempre, toda a boina, você vai tirar o primeiro sem fazer. Próximo, um meia, um tricô. Um meia, tricô. Meia, meia, último tricô. Só no início, que você não vai trabalhar o último, tá? Esse ponto aqui, o primeiro, no caso, né? Que seria o último da vez. Mesma coisa. Tiro o primeiro sem fazer em meia, porque ele tá em meia, né? Com o fio pra lá. Passo o fiozinho pra cá e faço ele em o tricô. Um meia, um tricô. Ó. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Então, é só isso, tá? Você vai fazer aqui os setenta e quatro pontos, ou mais ou menos aí, quantidade que você quiser. Eu já tenho uma pecinha adiantada aqui, ó. E eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreirinhas, tá? Eu fiz dez. Se você quiser uma barrinha mais larga, faz mais carreira. Se você quiser menos larga, você faz menos carreira, tá? Faz oito. Deixa eu ver. Em centímetros. Essas dez carreiras aqui fica... Cinco centímetros. Mas vai depender aí também o tex da lã, a tensão do ponto, tá bom? Ó. Cinco centímetros, mais ou menos, tá? Essas dez carreirinhas. Que vocês gostam bem de centímetro, né? Fiz aqui os cinco centímetros de barra, as dez carreiras. Aí, eu vou fazer o ponto... Vou passar pra essa agulha aqui, que é a número seis, tá? E vou fazer o ponto fantasia. Às vezes, vocês perguntam como que é o nome do ponto. Alguns eu não sei, tá, gente? Esse aqui eu não sei. É um ponto reverso. Tanto faz usar de um lado ou de outro, tá? Tanto esse como o próximo que eu vou fazer. O primeiro eu vou tirar em meia, que ele tá em meia. Em meia, o próximo eu vou fazer um tricô. Vai ser todo feito em ponto um por um. Porém, aqui o ponto meia, em vez de você pegar o ponto que tá na agulha aqui por dentro, você vai pegar nesse ponto que tá pronto aqui embaixo. Porque ali, ó, tá só o fio, né? Que vai formar o próximo ponto. Então, você vai pegar nesse ponto que já tá pronto, ó. Ó, dá pra ver bem, né? Lá, ó, na câmera. Vai introduzir a agulha aqui no pontinho de baixo, vai fazer o meia normalmente, e tira da agulha, ó. O tricô, você faz normalmente. Novamente, o meia, introduz no pontinho da carreira de baixo, ó. Faz o meia ali, tira da agulha. O tricô, você faz normalmente no ponto da agulha. Vai ser toda boina assim, ó. O meia no ponto de baixo, e o tricô normal no que tá na agulha. O meia, você vai trabalhar meia no meia e tricô no tricô. Só que a diferença é que você vai pegar o meia sempre, no avesso e no direito, tá? Que por enquanto não vai ter avesso e direito. Só quando for fazer as carreiras de diminuição, que daí vai definir avesso e direito. Por enquanto, é reverso, pode usar dos dois lados, tá? Ó, tricô, agora o meia pegando no ponto de baixo, não esqueça. Ó, no ponto de baixo. Tricô, o meia pegando o ponto de baixo. Tricô normal. Então, vou até o final da carreira fazendo desse jeito. E o último ponto, ó, foi um tricô, que terminou aqui em tricô. Agora, continua aqui. Mesma coisa que você fez na carreira anterior. Deixa eu só ajeitar o ponto que ficou desfiado aqui. Ó, tirei o primeiro ponto, tava em meia. E aqui, o próximo ponto, o tricô. E o meia, pegando no ponto de baixo. No tricô. O meia, ó, no ponto de baixo, não esqueça. O tricô. O meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. E assim, gente, você vai fazer até completar, fazendo dessa forma aqui, tá? Sempre o tricô e o meia pegando o ponto de baixo. Indo e voltando, a mesma coisa. Você vai fazer, eu já tenho a peça aqui, adiantado. Deixa eu passar pra cá, mostrar. Ó, já tô com essa peça dela, vai ficar assim, tá? Ó. É lindo, né? Fazer conjunto com a gola aí, que tem no vídeo anterior. Bem lindo. Então, já tô com essa peça adiantada. Quando eu fiz aqui, ó, quantas carreiras eu quis, você vai fazer quantas carreiras você quiser. Eu vou contar em carreira e em centímetros. Tem gente que não tem a fitinha, né? É bom você que faz tricô e crochê providenciar sempre uma fitinha. Qualquer uma, pode ser aquelas de tecido, sei lá que tecido que é, que material que é. Ó, fez mais ou menos 23 a 24 centímetros aqui. Pode fazer maior, tá? Se você quiser ela mais caída, faça mais carreira. Aqui você que vai decidir. Ó, contando em pontinhos, vou contar aqui, ó. Pode contar nesses ou no meio. Eu vou contar nesse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Contando aqui, ó. Nessa parte do tricô, tá? Aqui, ó. Vinte e quatro. Então, ou os vinte e quatro centímetros, vinte e cinco, quantos você quiser ali, tá? Agora, aqui, eu fiz todos os centímetros, agora eu vou fazer as diminuições. Então, ó. Deixa eu pegar outra agulha, porque eu tava usando no outro aqui, né? Tem que ter um arsenal de agulha pra fazer minhas coisas aqui, que eu gosto de fazer sempre as pecinhas já adiantando pra facilitar também pra mim, né? Que é uma correria, graças a Deus, né? Então, assim. Continuando com a agulha número seis, né? Aqui, ó, vou fazer duas carreiras de diminuição, tá? Vai dar mais quatro carreiras. Duas no avesso, né? Do lado de lá, que agora eu vou definir o avesso. E duas no direito. Então, vou fazer assim, ó. Bem simples. Vou pegar de dois em dois até o final da carreira, ó. Em meia, tá? Ó. E aí, você vai ficar aqui nessa carreira com a metade dos pontos. Então, vou fazer até o final da carreira assim, ó. Pegando de dois em dois e meia. Tirando, né? Ó. Ó, agora eu tô no avesso. Vou pegar de dois em dois, tá? Só que agora é em tricô. Ó. Dois pontos juntos em tricô. Até o final da carreira assim. Então, vou fazer assim até o final da carreira. É fazer quatro carreiras. É, duas pelo direito e duas pelo avesso, mas eu decidi fazer só duas mesmo, tá? Três, na verdade. Vou fazer mais uma carreira agora sem diminuir, tá? Só porque eu decidi fazer assim. Mas você pode fazer duas de diminuição no direito e duas pelo avesso, voltando sem fazer diminuição. Mas eu optei pra fazer mais uma carreira aqui, tá? Então, vou fazer normalmente aqui os pontos sem diminuir. Ó, só fazendo em ponto meia. Mas também você pode finalizar aqui mesmo, onde eu já fiz essas duas carreiras, tá? Mas eu vou fazer mais essa daqui pra finalizar. Todos os pontinhos em meia. Vou fazer até o final da carreira ponto meia. Ó, daí corta o fio. Coloca, corta um tamanho pra costurar, né? A toca, a boina. E coloca na agulha de tapeçaria e vai passar todos os pontos dessa agulha pra essa agulhinha cá, aqui, ó. Pra passar nesse fio aqui pra costurar daí. Cuida pra não perder nenhum ponto. Puxa. Puxa. Bom, vou costurar aqui pelo direito mesmo. Pode costurar do teu jeito, tá? Vou costurar aqui pelo direito. Ó, você vem bem aqui no primeiro ponto. Aqui tem várias formas de costurar. Se você quiser costurar de outro jeito, pode também. Ó, pode pegar assim, por dentro dos pontinhos. Ó, identifica o pontinho de borda, pontão, né? Passar por dentro, ou pode passar por aqui também, ó, por um fio. Assim, ou assim. Cortou o vídeo. Aparece, ó. Aparece umas propagandas de atualização disso. Acho que é software. Daí, corta o vídeo, né? Às vezes, infelizmente. Mas, faz parte. Ó. Daí, você vai continuar costurando aí. Até o final aí. Vou costurar desse jeito, já vai ajeitando aqui, tá? Até... Até o final. Ó, daí, cheguei aqui no final, ó. Assim. Daí, eu fecho aqui, ó. Ó. Puxo aqui. Depois, fiozinho do início aqui. Eu amarro. Deixa eu virar aqui, que eu tô com a peça torcida. Ó. Daí, dão os nozinhos aqui. Depois, você corta o fiozinho e prende ele por dentro. Ó. Vou só deixar assim, né? Depois, daí, corta e arremata. Ó. Agora, nós vamos fazer a lapela aqui na frente. Então, aqui, pra fazer a lapela, você vai marcar bem o meio, ó. Da peça. Certinho. Daí, aqui na frente. Você vai vir bem aqui, ó. Meu celular tá meio louco aqui, meio bugado. Vou pegar aqui no primeiro ponto, ó. Tá vendo? Vou prender o fio ali. Se quiser fazer isso daqui com uma agulha mais fina, um pouco, de tricô mais fina, pode fazer. Deixa eu só soltar aqui, que deu um nozinho aqui, tirar. Na lã. Bom. Vamos pegar aqui com essa agulha grossa, às vezes, seja um pouquinho mais, um pouquinho ruim, né? Mas, ó, vou prender aqui, depois puxa pro avesso lá e esconde o fiozinho lá e corta. Ó. Fazer assim, ó. Peguei um ali. Todos os pontinhos até o final aqui, ó. Da barrinha. Tá pegando um ponto, ó. Ó, cada ponto, você pega um, ó. Ó. Peguei dez. Se quiser, faça mais estreito, tá? Agora, vira. E vamos fazer aqui o tricô e o meia. Tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Vira. Daí, vai continuar. Agora, aqui, ó. Tá em tricô. Dá pra fazer pontinho de bordo aqui, tá? Ó. Tiro sem fazer em tricô, porque tá em tricô. E o meia, você vai pegar no ponto de baixo, ó. Igual você fez ali o ponto fantasia ali da parte aqui, ó. Tricô normal, meia pegando embaixo, tricô, meia na carreira de baixo, tricô, e o meia na carreira de baixo. Tá? Um pontinho doido que não quer vir. Ó. Vira. Dá pra ver se vai fazer a mesma coisa. Tira o primeiro que tá em tricô, com o fio pra cá. Vai com o fio pra lá e faz o meia na carreira de baixo. Tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia normal ali, tá? Que é o último ponto. E assim, você vai continuar fazendo dessa forma. Ó. Tá assim. Até... Você chegar aqui... Do outro lado. Mais ou menos aqui. Se quiser fazer mais curtinho, ela apela. Porque daí vai botão, né? Eu vou fazer até atingir aqui, ó, tá? O tamanho aqui. Daí volto com vocês. Continuar desse jeito. Ó. Fiz assim, ó. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Chegou mais ou menos até aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, porque os pontinhos, eles ficam... Esse ponto grande, né? Ó. Até aqui, ó. Um pouquinho antes de chegar ali. Agora é que eu vou fazer assim. Deixa eu ver quantos centímetros deu aqui. Você vai fazer até chegar um pouquinho... Até... Eu expliquei, né? Até o tamanho que você quiser ali. O meu aqui ficou assim. Deixa eu só ajeitar aqui, sim. Ó, pegando daqui do primeiro ponto aqui, ó. Deu treze. Treze centímetros. Desculpa, gente. Gripada ainda. Treze centímetros, tá? Em pontos, deu. Vou contar pelo meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, agora aqui eu vou fazer assim. Vou fazer uma diminuiçãozinha aqui assim no início e no fim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Dois junto aqui. E aqui eu acompanho os pontinhos, ó. Um tricô, um meia, tricô, um meia, o tricô, um meia. E os últimos dois aqui eu vou pegar em meia mesmo, tá? Junto. Ó. Só pra dar uma... Uma... Deixar uma pontinha menor aqui. Agora aqui, eu já vou arrematar. Pegando de dois em dois. Pega dois, devolve uma pra agulha. Arremate bem simples. Tô arrematando pela vez, tá? Tô arrematando pela vez, tá? Tô... vou cortar aqui o fio, vou deixar um pouquinho grande passo aqui por dentro ó, como fica bonito aqui ajeita aqui, devo costurar o botão, tá? pra costurar o botão vou usar esse fiozinho, por isso que eu deixei ele grande já daí você vai expor o botão da tua preferência aí, tá? daí você tem que usar a agulha que dê certo aí com a com o buraquinho que tem no teu botão, só passar esse fio pra dentro aqui, vou ir lá embaixo vou vir de baixo pra cima, tá? deixa eu ir aqui passar esse fiozinho ali agora vou lá em cima de volta pra pegar o botão esse botão aqui tem o buraco grande ali então, dá pra passar essa agulha aqui agora volto lá pra baixo ó, o botão tá preso então, só vou prender aqui agora esse fio daí você vai prender bem o botão, tá? pra depois você arrematar os fiozinhos aí ó, e vai ficar assim acredito que na cabeça vai ficar muito bonito e aquele fio do início aqui também, você vai passar ele pra dentro, né? você vai fazer igual eu ali e os fiozinhos, todos eles, você vai arrematar ó, e vai ficar assim então, o nosso vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostem, né? tenho certeza que vocês vão gostar fica bem bonito, né? bem estiloso um pouco diferente diferente das outras que tem aí tem uma já que é parecida aqui é igual, né? muda algum detalhezinho sempre, né? de uma pra outra bom? então, o nosso vídeo de hoje foi esse deixe teu like se inscreva no canal se não for inscrita ative o sininho pra receber notificações dos novos vídeos compartilhe nossos vídeos com aquelas pessoas que você sabe que ama tricôs, sim, como eu e como você e deixa eu rodar os anúncios tá bom? pra ajudar aí pra nós comprar material pra fazer lindos vídeos, tá bom? um beijo ficam todos com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo